Fui na gravação do DVD do Tia, eu tô com a minha mulher lá, pô, a gente tá na galera lá, daqui a pouco vem um assessor, pô, Adriano, mandou tu subir lá, eu falei, mandou eu subir, mas que Adriano, muito tempo sem ver o Adriano. Daqui a pouco vão tomar a saideira, 4 horas da manhã, o Adriano, eu falei, não, vou pra casa, eu falei, ah, Adriano, me liga, qualquer coisa. Pô, já tô dormindo, o interfone toca 5 horas da manhã, e eu tava fazendo, ó, pintando, pintou, ia chegar 7 horas da manhã em casa, 7 e meia, cara, e chega o Adriano, né, uns amigos, com a bebida, comida, carne, vamos fazer um churrasco, eu falei, eu falei, na semana, eu falei, meu Deus. Foi até que horas, Adriano só saiu lá de casa, na segunda, o pintor chegou, cara, peguei, né, comecei, ó, nada de foto, pô, trabalho e tal, pô, o Adriano viu, eu falei, é isso aí, sabe como é, sabe o que ele fez? Desce, vamos tirar foto, todo mundo daqui, vamos beber com a gente aqui, acabou, ninguém trabalha, eu falei, cara.